A moça ia me ensinar pelo mapa, falei pra lá e nem mostro no mapa pra mim que eu não consigo me localizar Daí ela me mostrou a rua aqui pra ir até um pedaço lá, ai Jesus Cristo que delícia E aí vamos até a Grambia, de Grambia vamos a Arando, 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 Arando Pra pegar o metrô, porque são quase 3 horas da tarde E eu estou pra morrer de fome, hambre Não gostei muito de uma coisa que os homens aqui gostam de falar pegando na gente Ui que nojo que eu tenho disso, detesto que converse pegando em mim, odeio Tanto mulher quanto homem, não gosto que converse pegando em mim Eu fico me afastando pra pessoa ver que eu não gostei Agora eu passo essa calha aqui e já estou na Grambia ali Viro a esquerda pra ir lá depois pra estação do trem lá e comprar o metrô Olha esses bolos, meu pai do céu, que coisa maravilhosa Olha que prédio lindo gente Acho que é essa aqui a Grambia gente, vamos ver Ele falou que era pra passar esse prédio aqui, mas eu estou vendo que vai dar na mesma direção Então vou por aqui, se bem que se não der, a gente já filma esse pedacinho aqui E como diz, e volta né, fazer o que? Ai olha que coisa mais linda essa cidade gente Gente que lindo Lindo, 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 lindo Já vi também ali o metrô Depois eu pego ali também Que maravilhoso gente Olha isso Fantástico Esse casal aqui perguntou pra mim se eu falava francês, eu falei que não Se eu falava inglês, eu falei que não Se eu falava não sei mais o que lá, eu falei que não Eu falei, eu só falo alguma coisa de espanhol e português Ele falou, ah então Daí ele fez assim com a cabeça, só que não né Então, não dá, tá vendo? Não sou só eu gente, que vem pra cidade sem conhecer, sem falar a língua Eles falam inglês né Mas não é todo mundo que fala inglês Eu pelo menos não falo né Pra dar informação Mais fácil você é aprender o espanhol mesmo Viu gente Porque o espanhol, uma coisinha ou outra Todo mundo fala e compreende né Mas eu vou melhorar Vou estudar meu inglês assim Que eu estabilizar aqui num lugar Para mais um mês Aí que eu vou ficar Eu vou começar a estudar inglês de novo Pra me preparar pra próxima aventura La próxima aventura Olha isso Que coisa maravilhosa gente Meu Deus do céu Que cidade linda Linda, linda, linda Olha isso gente Que coisa maravilhosa Isso gente Quem é desse tempo aqui da telefônica Levanta a mão Faz um comentário aí embaixo Se você é do tempo dos orelhões ainda Acho que aqui não funciona mais né Só tá de Enfeite né Passar pro lado da sombra Aqui gente Acho que já esquentou viu Acho que ali já tô chegando na estação Os perritos se encontram Ficam todos doidinhos Então aqui é a grambia Agora eu vou filmar só ali mais pra frente A hora que a gente chegar de novo na estação Tá Acho que é pra cá gente Ó Pra cá mesmo Aqui é o corte inglês Então vamos para cá ó Turismo a banda Vamos pegar aqui Tudo muito pertinho Viu gente Não precisa pegar o ônibus turístico aqui não Viu Bom Deve de ser pra cá Tá uma seta dizendo né Vamos ver se é pra cá É o corte inglês gente Só que tá cerrado hoje Agora como eu já vim aqui né gente Aqui eu já conheço Então já sei como é que faz pra comprar Eu vou subir lá Porque eu sei que no dia que eu tiver com a mala Não vai dar pra eu filmar pra vocês Como é bonita lá em cima Mas eu vou filmar agora Que eu tô sem nada Apesar de eu tá morrendo de fome Mas só pra vocês verem que bonita essa estação aqui também Eu acho que vai pegar aqui o trem Eu preciso ver direitinho Se é aqui onde que eu vou pegar o trem Mas o que eu queria mostrar pra vocês Olha esse vitral Que coisa fantástica Olha isso gente Que coisa maravilhosa esse vitral Essa estação aqui é muito bonita Muito bonita mesmo E agora então Vou perguntar onde é que eu vou ter que pegar o trem Pra próxima viagem Que eu vou fazer Que é a surpresa Agora gente Eu vou comprar meu bilhetinho de metrô E vou pra casa comer Que eu tô com fome Eu ia explicar pra vocês Como é que comprava o bilhete Mas aquele senhor tava lá Eu ia comprar o bilhete mostrando pra vocês Sabe Mas aí o senhor tava na cabine lá Ele quis ajudar Então acabou que eu não consegui filmar Mas eu já sabia comprar Eu não quis falar nada pra ele E também Deixa eu pôr aqui E também gente Uma coisa que eu vi É que não vende bilhete Na bilheteria lá Só nas máquinas Então vou ver se eu consigo filmar Da outra vez Pra mostrar como é que compra Pra vocês comprarem Quando vierem passear aqui em Bilbao Porque E outra coisa que eu tenho que ver também Como é que eu vou fazer com as malas Quando eu chegar Quase não Com a mala Quando eu chegar Pra eu descer aqui E pegar o elevador Pra ir à estação Daí né Bom gente Estou sentada aqui Num banquinho Na frente do prédio Que eu vou entrar Que eu estou hospedada Mas vim falar um tchauzinho Aqui pra vocês E falar se você gostou Do nosso passeio Que nós fizemos aqui em Bilbao Deixe seu like Aqui pra fortalecer o canal Se inscreve Se você não é inscrito ainda E eu aguardo vocês Em mais vídeos Não sei se eu vou ainda De novo pra Bilbao Ou se eu vou em alguma outra Se nada aqui por perto Mas de qualquer forma Vai ter mais passeios Também aqui pro canal Eu deixo um grande abraço E espero vocês aí No próximo vídeo Tchau